Música Quem te viu, quem te vê Activision Blizzard, a verdadeira líder de mercado gamer Uma das maiores indústrias do mercado E quem diria, agora tá passando por uma belíssima de uma crise financeira E tá basicamente pra falir É mole? Olá pessoas, quem fala com vocês é o Lion da Central Hoje eu tô aqui com o White E a gente vai passar pra vocês essas novidades da Blizzard Da Activision Blizzard Que tá uma pauleira atrás da outra Metendo novidades aí que não são das boas A empresa realmente tá com o pé na cova E vamos ver o que vai acontecer, né White? Que situação, né? Cara, eu fico preocupado porque a gente começou no YouTube Fazendo um jogo da Blizzard, que é o Overwatch Muita gente chegou no canal recentemente e não deve saber disso, né? Porque tá assistindo outro estilo de vídeo que a gente criou hoje em dia A gente tá abordando mais outros assuntos em geral E cara, eu fico triste por isso porque o Overwatch Mesmo a gente não jogando tanto hoje em dia Na verdade, eu acho que o Lion nem joga mais Overwatch hoje em dia Eu entro às vezes Eu entro ainda às vezes pra pegar as caixas do arcade, né? E cara, eu fico triste porque é um jogo que ficou, né? Marcou, cara, a gente ficou três anos aí produzindo o jogo dele E a gente vê que a Blizzard tá falhando em quase tudo, né? A BlizzCon do ano passado foi simplesmente, sei lá, patética A gente teve quase nada de novidade E sem contar aquela apresentação do Diablo Immortal Que vai ficar pra história, né? E é justamente essas coisas que a gente vai estar falando hoje, né? Esses fracassos da Blizzard que estão com novidades aí Bem, então como vocês sabem A Activision e Blizzard são duas empresas separadas Que acabaram se juntando Elas têm uma sociedade Então elas estão juntas, mas não estão juntas Elas funcionam separadamente Mas economicamente são uma empresa só Portanto, por serem uma empresa única e pública Elas têm ações da Bolsa E também têm, né, as suas informações públicas Pros investidores estarem cientes do que tá acontecendo com a empresa Durante um recente relatório fiscal da Activision Deste ano, a gente teve mais informações sobre a empresa E as coisas estão indo de mal a pior Bem, galera Pra começar, as ações da Blizzard Activision estão caindo Assim como se não houvesse amanhã Nos últimos seis meses, a empresa passou por uma queda brutal Em preço de ações Os investidores estão caindo fora Isso se deve pelo fato dos games mais recentes não estarem vendendo bem Os clássicos, vamos dizer assim, não estarem mais em alta Overwatch, World of Warcraft, Diablo Então a empresa já não tá mais naquela era dourada Então a galera tá começando a abandonar o navio que tá afundando Fora isso, a grande notícia que a gente teve nos últimos dias Que é uma verdadeira bomba Foi que a Activision Blizzard tava anunciando que eles iriam fazer uma série de demissões em massa Eles estavam falando de centenas de pessoas Só que a gente tava esperando, sei lá, umas 200, 300 Acabou que oficialmente O total de 800 pessoas foram demitidas da Activision Blizzard Mais de 800 funcionários perderam seus empregos Ou seja, a gente pode estar vendo aí Desde desenvolvedores, galera que trabalha com marketing Até galera que administra comunidades em diversos países Tão sim perdendo seus empregos Isso mostra a situação atual da empresa Como ela tá em decadência E como isso é perigoso, né? Pra própria estrutura da empresa em si Fora isso, no próprio relatório fiscal deste ano A Blizzard já anunciou novidades, né? Digamos assim, pro futuro da empresa em 2019 E galera, pra 2019 É bizarro dizer isso Mas em 2019 a Blizzard não tem nenhum lançamento planejado Literalmente, eles não tem nenhum grande lançamento planejado Eles já falaram que 2018 não rendeu como eles queriam Eles esperavam um desempenho financeiro melhor E no caso, em 2018 foi bem inferior ao esperado Em 2018 eles tiveram o lançamento do Battle for Azeroth Pro World of Warcraft E por causa dessa situação Eles não tem nada grande planejado pra 2019 Exceto, né? Como você falou, né, White? O Diablo Immortal Que é um grande fiasco, né, cara? Tá, mas como assim? Você tá falando aí? Você tá esquecendo o Game of the Year? É isso? O Game of the Year É o Game of the Year, velho E eu nunca vou esquecer da apresentação do cara falando Vocês não tem celular pra jogar, não? Vocês não tem? Galera, pra vocês que não estão cientes Diablo Immortal foi anunciado durante a BlizzCon 2018 Ele é um Diablo que só vai ter pra celulares Só vai ter pra mobile E como vocês sabem, Diablo é uma franquia quase que exclusiva pra PC Eles tiveram, né, alguns portos pra console Mas é uma franquia PCzona hardcore, galera O público da Blizzard, a maioria é PC Sim Eles lançaram o que pra console agora? Overwatch? Acho que foi um dos primeiros jogos Foi Overwatch Não lembro de outro jogo Foi o port de Diablo, né? Diablo, né? Então eles são uma galera de PC E aí quando eles foram lá durante a BlizzCon E anunciaram que ia ter o Diablo Immortal Que não ia ter pra PC nenhum port A galera ficou louca Então assim, Diablo Immortal é literalmente o único lançamento da Blizzard em 2019 Eles não tem nada planejado além disso Eles estão tendo, abre aspas Fracas receitas em games Algo que exige tempo para estabilizar e voltar a crescer Ou seja, os próprios acionistas E os próprios analistas estão falando que a empresa tá sim passando por um momento de recesso Eles estão com poucos lucros E cara, como se não passasse a situação Eles só tem o Diablo Immortal pra 2019? Um jogo que nem nasceu e já tá flopado, né? Porque como você mesmo falou, cara Todo mundo odiou o Diablo Immortal Ninguém quer esse jogo, né? A galera quer um Diablo de verdade De PC, decente Não essa porcariazinha mobile Então é difícil ver uma luz no fim do túnel Com essas atitudes, né, cara? E tu comentou, né, Lionel? Que eles falaram que essa questão de ganhar dinheiro com os jogos Demora a estabilizar de novo Mas eles precisam fazer alguma coisa, né? Porque pega o Overwatch aí Eles tão um tempão reciclando evento Não trazem um conteúdo mesmo inédito pro jogo Apesar de que agora em abril a gente vai ter um conteúdo inédito no Overwatch Mas é um por ano, né? E, cara, como é que eles querem ganhar dinheiro Se eles não fazem por onde? Se vocês não criarem o que o público quer Vocês não vão ganhar dinheiro É simples assim E vocês não tendo nenhum jogo novo Nenhuma expansão grande pra alguma coisa em 2019 Já tendo uma receita fraca Eles esperam o quê? Que eles... Vai brotar de árvore o dinheiro? Então a situação é cada vez mais preocupante, né? Porque não ter nada em 2019 É muito mais preocupante do que se eles falassem assim, ó Estamos tendo dificuldades financeiras Mas estamos produzindo para dar a volta por cima em 2019 Mas não É tipo, esse ano a gente vai se ferrar mesmo Quem sabe em 2020 a gente tenha alguma coisa É isso que eu vejo É bizarro, é bizarro Além dessa questão do Diablo Immortal A única coisa a mais que eles estão planejando lançar É um Warcraft 3 Reforged É um remaster do Warcraft de 2002 Ou seja, a gente tem um game mobile que ninguém pediu E que ninguém gosta E um remaster de um game de 2002 Que não é novidade Que não é novidade nenhuma Ou seja, a situação está bem feia E como se fosse pior, né? A situação Além do fato de eles não trazerem nada de novo pra mesa E 800 funcionários saírem da empresa A gente ainda está vendo que eles não aprenderam nada Com as pauladas que eles estão levando Porque eles já anunciaram que Para os planos futuros da empresa Eles querem investir em conteúdo de PC, console e mobile Veja bem, eles querem investir sim em mobile E eles querem continuar trazendo conteúdos de franquias já existentes Ou seja, a proposta deles é continuar mantendo esses jogos que eles já têm Talvez adicionar um game novo ou outro Que nem a gente está vendo com o Diabo Mobile E investir no mobile, galera Investir em microtransações Investir nessas coisas que estão fazendo a empresa ir pra baixo Ao invés de fazer o que realmente faz a Blizzard ser boa Que é o quê? Jogos incríveis Jogos incríveis Cara, qual foi a última vez que a gente ouviu falar de um game verdadeiramente incrível da Blizzard? Overwatch Foi em 2016 com Overwatch, cara Já fazem 3 anos e vocês não tem absolutamente nada pra trazer pra mesa Não estão nem começando já? Já não começaram alguma coisa em 3 anos, né? É, então Tipo, cadê a iniciativa? Né? Então é preocupante Na verdade é triste ver a situação em que a Blizzard está chegando E eu acho que o pior que está acontecendo é que, às vezes, White Nem é culpa da própria Blizzard, galera Às vezes é culpa, por exemplo, da Activision Porque, como vocês sabem, a Activision é uma empresa muito maior que a Blizzard Em questões financeiras e também em questão de media gamer, né? Eles fazem muitos mais jogos e tem muito mais franquias que a Blizzard Mas o fato da Activision estar consumindo a Blizzard E estar mandando na Blizzard E mudando o meio que a Blizzard trabalha Eu acho que, no final, é a Activision que está afundando a Blizzard, entendeu? Eu sinto que a Blizzard meio que não tem muita coisa pra fazer agora Pra tentar sair desse navio que está afundando É triste, cara É complicado Porque parece que quanto mais eles tentam sair Mais a Activision vira e fala Façam mobile Façam microtransação Investem em atualizaçãozinha pra game Sendo que não é isso que a gente quer, né, cara? A gente quer game novo, bom, decente Que nem vocês faziam antes E pensando nessa parte de mobile, cara É tendência hoje em dia, né? PUBG foi pro mobile Fortnite foi pro mobile A gente tem aí o Gears of War Que foi anunciado ano passado O Gears Pop pra mobile Então é tendência, certo? Mas eles não podem esquecer do público deles Quer fazer um jogo mobile? Faz um spin-off Mas você não deixa de fazer pro seu público O jogo que a galera quer Isso aí tem que ser alguma coisa extra, entendeu? Você não pode focar no mobile E, tipo, deixar o resto A sobra Pra galera que te apoiou por vários anos, entendeu? Então eu não vejo problema em apoiar o mobile Desde que seja feito Pros fãs o que eles querem Você tem que ouvir os seus fãs, né? E até Até tava lembrando aqui da Activision Que aconteceu até recentemente Que ela tirou a parceria, né? Saiu da parceria com a Bungie A detentora do Destiny Porque o Destiny não estava rendendo tanto dinheiro Então, cara, a Activision também é muito mercenária, né? Sim Por não estar ganhando o suficiente com o Destiny 2 Ela acabou dando um pé na bunda da Bungie, entendeu? Então, cara, acontece que É que nem tu falou Eu também acredito que a Activision tá Colocando muita influência em cima da Blizzard E eu queria muito que a Blizzard demorasse, sei lá Cinco, seis anos pra fazer um jogo Mas quando lançasse Fosse um jogo de duração de dez, vinte anos É, infelizmente Parece que realmente A Activision tá sim atrapalhando A organização da Blizzard E, né, fica nessa situação atual Vamos ver quão mais, né Até quão fundo vai chegar Né, esse navio que tá afundando Só um comentário A gente aqui na Central Já abandonou o Overwatch 95% Quanto tempo vai demorar pra gente Abandonar os próximos cinco E os outros produtores de conteúdo De Overwatch do mundo Também desistirem Não tá muito longe não, Blizzard Então, assim Eles têm que se mexer De alguma forma Eles têm que fazer alguma coisa Não só pelo Overwatch Mas eu tô dando o exemplo Por ser o último jogo deles, né Mas com as outras franquias E trazer novas IPs também aí Pra mesa Bem, pessoas O que vocês acharam dessas novidades, né? O que vocês estão achando Do estado atual da Blizzard? Vocês acham que eles têm Alguma maneira de dar a volta por cima? Deixa a sua opinião nos comentários E bora debater Sobre essas novidades da empresa, beleza? Não se esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Aqui da Central Pra você não perder Os nossos próximos vídeos Que a gente vai estar trazendo As novidades Do mundo dos games Pra vocês, beleza? Enfim, galera Quem falou que vocês foi O Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais